Como eu digo ao meu coração Que você não volta mais não Como eu posso me convencer Que o amor virou ilusão Se eu sobreviver mesmo assim No dia seguinte do fim E no seu lugar uma dor Quem vai tomar conta de mim? E quem é que vai me abraçar Me pedindo pra não chorar Quando a saudade bater? Entende que eu não vou conseguir Por isso você pode partir Só que eu também vou Com você Se você me deixar O mundo pode acabar Eu não vou mais acreditar em ninguém Nunca mais vou amar Não quero me machucar Pra dar amor a um coração que não tem Se você me deixar Não quero sol nem luar Pode levar minha razão de viver Porque tudo que eu quis E me entregava feliz Era o momento de amar com você Amar com você Lembra dessa nossa paixão Pensa quantas noites virão Todas tão vazias sem mim Tudo vai virar ilusão Se eu sobreviver Se eu sobreviver desta dor Triste de perder teu calor No dia seguinte do fim Nunca mais eu morro de amor Se você me deixar O mundo pode acabar Eu não vou mais acreditar Eu não vou mais acreditar em ninguém Nunca mais vou amar Não quero me machucar Pra dar amor a um coração que não tem Se você me deixar Não quero sol nem luar Pode levar minha razão de viver Porque tudo que eu quis E me entregava feliz Era o momento de amar com você Amar com você Oh, 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 oh Entende que eu não vou conseguir Por isso você pode partir Só que eu também vou com você Se você me deixar, o mundo pode acabar Eu não vou mais acreditar em ninguém Nunca mais vou amar, não quero me machucar Pra dar valor ao coração que não tem Se você me deixar, não quero sol nem lua Pode levar minha razão de viver Porque tudo que eu quis e me entregava feliz Era o momento de amar com você Amar com você Alô meu parceiro Robinho Esse cara é o dono da Paraty mais estourada do Brasil Paraty e pancadão, tamo junto Centraldasufrencia.com.br Recordações não param De atormentar minha cabeça com o que passou Nossa história Pica na minha memória como um filme que marcou E me faz questionar Se tudo o que nós vivemos juntos acabou Você foi embora Mas deixou uma saudade e com ela solidão Que me apavora E maltrata e machuca o meu coração Que sofre por não ter A felicidade que está em suas mãos Vem, vem E quanto tempo mais Você vai demorar pra refletir sobre a nossa relação Ou não O teu silêncio traz o desespero e eu já não aguento Essa sua indecisão Eu preciso dar um tempo pro meu coração Já chorei pra valer Só pensando em você É inútil tentar te esquecer Posso até disfarçar Que deixei de te amar demais Demais, demais Só que a minha vida não tem graça sem você Contas, contabilidade Paulinho Cristian, tamo junto Você foi embora Mas deixou uma saudade e com ela solidão Que me apavora E maltrata e machuca o meu coração Que sofre por não ter A felicidade que está em suas mãos Vem, vem E quanto tempo mais Você vai demorar pra refletir sobre a nossa relação Ou não O teu silêncio traz o desespero e eu já não aguento Eu não aguento essa sua indecisão Eu preciso dar um tempo pro meu coração Já chorei pra valer Só pensando em você É inútil tentar te esquecer Posso até disfarçar Posso até disfarçar Que deixei de te amar demais Demais, demais Só que minha vida não tem graça Já chorei pra valer Só pensando em você É inútil tentar te esquecer É inútil tentar te esquecer Posso até disfarçar Que deixei de te amar Só que a minha vida não tem graça Pra ser em você E essa aqui vai Pra todos os caminhoneiros aí que escutam o meu filme Amigo, leve essa calcinha E entregue pra minha ex-mulher Mas tem que ter muito cuidado Caso é complicado Tu sabe como é Amigo, sem ninguém por perto Seja bem discreto Pra falar com ela Entregue e não diga meu nome Pois meu telefone Eu já mandei pra ela Se por acaso acontecer E alguém perceber E depois comentar Invente uma desculpa boa Qualquer coisa à toa Só pra disfarçar O nosso caso é conhecido E alguns amigos Vão me perguntar Me preparei pra responder E se a gente se ver A gente vai voltar Vai meu amigo Ao encontro dela Vai na casa dela Se preciso, voa Chame a sua amiga Dê a calcinha E diga que o seu ex mandou Vai meu amigo Ao encontro dela Vai na casa dela Se preciso, voa Chame a sua amiga Dê a calcinha Complicado Que sabe como é Amigo, sem ninguém por perto Seja bem discreto Pra falar com ela Entregue e não diga meu nome Pois meu telefone Eu já mandei pra ela Eu já mandei pra ela Se por acaso acontecer E alguém perceber E depois comentar Invente uma desculpa boa Qualquer coisa à toa Só pra desculpa boa Só pra desculpa boa O nosso caso é conhecido E alguns amigos Vão me perguntar Me preparei pra responder E se a gente se ver A gente vai voltar Vai meu amigo Vai meu amigo Ao encontro dela Vai na casa dela Se preciso, voa Chame a sua amiga Dê a calcinha E diga que o seu ex mandou Vai meu amigo Vai meu amigo Ao encontro dela Vai na casa dela Se preciso, voa Chame a sua amiga Dê a calcinha E diga que o seu ex mandou Já é tarde É quase madrugada Eu não dormi Com você no pensamento A insistir E eu não durmo Sem falar contigo Só liguei Liguei pra te dizer Que eu te amo E os momentos Que felizes nós passamos Se morrer Irá morrer Junto comigo E ao dormir Sozinha Enche bem Seus lençóis Abraça o travesseiro E pensa em nós Na impressão Irá sentir o meu calor Vai Agora já te ouvi Posso sonhar Sentir as suas mãos A me afagar Vivendo a paz Desse amor Como pode Dois seres como nós Dois seres como nós viveram assim Sozinha 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 estiverem seus lençóis Abraça o travesseiro e pensa em nós Na impressão Irá sentir o meu calor Irá sentir o meu calor Agora já te ouvi Posso sonhar Sentir as suas mãos A me afagar Vivendo a paz Vivendo a paz desse amor Vivendo a paz Você sempre fez os meus sonhos Sempre soube do meu segredo Isso já faz muito tempo Eu nem me lembro Eu nem me lembro O quanto tempo faz O meu coração Não sabe contar os dias A minha cabeça Já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja Do seu passado Mais uma página Que foi No seu diário Arrancada Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar esta página A minha vida Você sempre fez os meus sonhos Sempre soube do meu segredo Isso já faz muito tempo Eu nem me lembro O quanto tempo faz O meu coração Não sabe contar os dias A minha cabeça Já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja Do seu passado Mais uma página Que foi No seu diário Arrancada Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar esta página Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar esta página Da minha vida Oh, saudade Bora, 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 bora Bora, bora Quando faz amor Se olha no espelho Será que você Gosta mesmo de mim? Vai me dizer Se era pra sempre Isso é amor Ou uma doce mentira Oh, baby Mas quando está só Se morde de amor Rolando na cama Chama o meu nome Eu não quero tocar em você Oh, baby E fazer seu jogo Vai me deixar louco Sei que você Pensa amor É do seu jeito Coração quebrado E orgulho inteiro Amar Viver assim Jamais dizer adeus Já não É mais A grande surpresa Viver Assim Assim Morte de amor Eu não posso viver Sem te amar Sem sentir O teu corpo O teu corpo coladinho Ao meu Quero tocar seu rosto Ter você só pra mim E não só uma noite Pra chorar sem ti Te dou a minha vida Faz dela o que bem quer Só não faz mais sofrer Quem te ama Não me importa Tocá-la Se não for pra ficar Pra sempre ir do meu lado E viver A te amar Não me diz que esse sonho acabou Só me diz que sou tudo Que um dia sonhou Quero seu amor Te dou a minha vida Essas lágrimas reais Meu coração te necessita Esse teu amor Esse teu poder Que me leva ao paraíso Que me leva ao paraíso Um sonho lindo com você Quero seu amor Essas lágrimas reais Essas lágrimas reais Meu coração te necessita Esse teu amor Esse teu poder E me leva ao paraíso Um sonho lindo com você Ai coração Isso aqui dói demais R&M Gravações Um estourado O tempo passa E a gente Vê as coisas De um jeito Diferente É impossível Que a magia Seja mesmo Eternamente Eu quero te amar 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 Na moldura Na moldura de um retrato Por que você me liga Por que você me liga E não fala nada Madrugada Eu ouço as batidas Do seu coração Nós dois aqui sozinhos Plena madrugada Eu sei que é você Pela respiração É pena que eu não sei Onde você mora Fala Fala que eu vou te buscar Agora Foi maravilhoso Tão gostoso O amor que a gente fez Eu tô falando sério Não te quero Só mais uma vez Alô paixão Fala que me ama Oh não É só o amor na cama Alô paixão Desliga vai dormir Oh não Acho melhor você vir aqui Ah é só o amor na cama Vambora O amor na cama César Isopacas, tamo junto, grande abraço, hein? Chego em casa já é de manhã Depois de uma noite de amor Do pensamento não sai Se eu pudesse voltar atrás Pra sentir o teu calor Pra te abraçar, pra te beijar Pra saciar essa louca paixão Te quero pra mim Viajar no seu prazer, no seu mar azul Tentam acender ainda mais esse tesão Eu nem quero dormir Eu te quero pra mim Amanheci sozinho Na cama um vazio Meu coração que se foi Sem dizer se voltava depois Profrimento meu Não vou aguentar Se a mulher que eu nasci pra viver Não me quer mais Sempre depois das brigas Nós nos amamos muito Dia e noite a sós O universo era pouco pra nós O que aconteceu? Pra você partir assim E se te fiz algo errado E se fiz algo errado Perdão Volta pra mim Essa paixão é meu mundo Meu sentimento profundo Sonho acordado Segundo que você vai ligar O telefone que toca Eu digo alô sem resposta Mas não desliga Escuta o que eu vou te falar Eu te amo e vou gritar Pra todo mundo ouvir Ter você é o meu desejo De você é o meu desejo de viver Sou menino e teu amor É o que me faz crescer E me entrego o corpo e a alma pra você Eu te amo e vou gritar Pra todo mundo ouvir Ter você é o meu desejo De você é o meu desejo de viver Sou menino e teu amor É o que me faz crescer E me entrego o corpo e a alma pra você Vamos se apaixonar É o Jefinho A noite passada vi você discutindo Com seu namorado parecia infeliz Você olhava pra mim Queria fugir Então diz pra esse cara Chega agora é o fim Arrocha Ele te deixa em casa Todo fim de semana E sai com os amigos Pra se divertir E você não percebe Ele tem mais de 20 mulheres Mas por que você não vê Mas você não entende por que Será que não sente pra que Vai se prender Chora Toda vez que me vê Chora Eu quero você Chora Sinto falta desse amor Chora Ele não te merece Chora Chora E se aquece E se aquece Em meu calor Chora Toda vez que me vê Chora Eu quero você Chora Sinto falta desse amor Chora Ele não te merece Chora Porque não esquece Chora E se aquece Em meu calor E você não percebe Ele tem mais de 20 mulheres Porque você não vê Arrocha Mãe É o jefinho Ele pede desculpa Você é apaixonada Sempre volta pra ele Medo de se ferir Mas pra que se mentir Eu estou aqui Sei que você me ama Falta só decidir Ele te deixa em casa Todo fim de semana E sai com os amigos Pra se divertir E você não percebe Ele tem mais de 20 mulheres Porque você não vê Mas você não entende Por que Será que não sente Pra que Vai se prender Chora Toda vez que me vê Chora Eu quero você Chora Sinto falta desse amor Chora Ele não te merece Chora Porque não esquece Chora E se aquece meu camão Upgrade Upgrade Fit É a academia do Jefinho, hein? Darley William Ai que delícia Ai que delícia Quer te ver De pouca roupa Ai que delícia Quer beijar a sua boca Ai que delícia Quer te ver Embriagada e suada De amor De amor De amor De amor Fecha a janela Tranca a porta E liga o abajur Sou sua sombra Sua sombra na parede Com seu corpo nu Amor Em cenação De excitação É um tesão Te ver assim Toda pra mim Amor E joga o vinho Todo no seu corpo Me chama pra eu ir Tirando aos poucos O som ligado baixo Lá no fundo Faz você dançar Me joga contra a porta Do banheiro Me joga contra a porta Pega e bagunça O meu cabelo E fala sussurrando Em meu ouvido Que vai fazer amor Comigo Deixe a janela Tranca a porta Liga o abajur Só sua sombra Na parede Com seu corpo nu Em cenação De excitação É um tesão Te ver assim Toda pra mim Amor E joga o vinho Todo no seu corpo Me chama pra eu ir Tirando aos poucos O som ligado baixo Lá no fundo Faz você dançar Me joga contra a porta Me joga contra a porta Do banheiro Pegue bagunça Pegue bagunça O meu cabelo E fala sussurrando Em meu ouvido Que vai fazer amor Comigo Oh, 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 oh Oh, oh, oh Meus lábios tremem de desejo As pernas bambeiam quando sentem teu calor Meu coração só fala de amor Será que sou eu que estou apaixonado? Será que você não sente nada por mim? Os meus sentimentos só falam de você Eu só tenho medo de um dia te perder É paixão, é loucura É desejo, é amor O meu corpo te procura Transpirando de amor É amor É amor Será que só eu estou apaixonado? Será que você não sente nada por mim? Os meus sentimentos só falam de você Eu só tenho medo de um dia te perder É paixão, é loucura É desejo, é amor O meu corpo te procura Transpirando de amor É amor É amor É amor Fala pra mim Me diz a verdade Que o seu amor Que o seu amor por mim acabou Não aguento esperar Porque o meu coração Não te chama Não te chama Pra me amar Tudo que eu te falei Foi bobagem Não aguento mais sofrer Não aguento mais sofrer Não aguento mais sofrer Você sabe Hoje o meu coração Já mudou de opinião E só pergunta por você Fala pra mim Fala pra mim Me diz a verdade Que o seu amor por mim acabou Tudo que a gente viveu Que saudade Tô sentindo tua falta Meu amor Tudo que eu te falei Foi bobagem Foi bobagem Não aguento mais sofrer Você sabe Hoje o meu coração Já mudou de opinião E só pergunta por você Fala pra mim Fala pra mim Fala pra mim Me diz a verdade Fala pra mim Que o seu amor por mim acabou Tudo que a gente viveu Que saudade Tô sentindo sua falta Tô sentindo sua falta Tudo que a gente viveu, que saudade Tô sentindo sua falta Meu amor